Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus abençoe vocês grandemente, como tenha abençoado cada um de nós. Antes de mais, gente, deixa seu like, seu like é muito importante, deixa seu joinha, se o YouTube vai entender que vocês querem continuar vendo os nossos vídeos, porque as pessoas veem o vídeo, mas não deixam o joinha, comentem, mas não deixam o joinha. Então vamos crescer juntos aqui, né gente? Hoje vamos fazer um coração assado, gente, isso aí, ó. Temos aqui meio quilo de coração bovino, mas vamos fazer diferente, vamos cozinhar ele primeiro pra depois assar. Então vamos mostrar aqui pra vocês tudo que a gente vai usar na nossa receita. Então aqui, ó, tem tempero do chefe, tem meio quilo de coração bovino, meia cebola, quatro pimentas de cheiro, aqui tem tempero da Ana Maria Braga, vamos precisar de água, aqui tem cheiro verde. Gente, aqui, ó, é molho de tomate, feito em casa, esse é o caseiro, tá? Que a gente mesmo fez óleo, corante, pimenta do reino. Eu já temperei, tá, com tempero, sal, alho, cebola, aqui, ó, o nosso coração. Então o que que vamos fazer agora? Primeiramente, né, bora ali pro fogão. Bom, gente, ó, já liguei aqui, já coloquei a panela no fogo, tem óleo, agora vamos adicionar o... Gente, ó, já coloquei a cebola aqui, vou deixar ela fritar um pouco. Gente, não repara minha voz, tá, porque eu tô rouca ainda. Então vou deixar a cebola fritar um pouco. Agora eu vou adicionar o nosso extrato de tomate, nosso molho de tomate, feito em casa. Vou usar agora o nosso cheiro verde. Ó, agora eu vou colocar uma colher do tempero da Ana Maria Braga, uma colher do tempero do chefe. Vou só pegar a pimenta ali. Ó, já coloquei a pimenta de cheiro. Agora, ó, a pimenta do reino vai ser a gosto da pessoa, entendeu? Olha só como tá ficando, gente. Não sei se dá pra vocês verem. Esqueci de colocar o corante, eu vou colocar agora. Aí, ó, corante. Agora vamos entrar com o nosso coração. Olha aí, gente, ó, já coloquei o coração aqui. Agora eu vou colocar água agora. Já coloquei água, gente, agora vamos deixar na pressão de 30 a 40 minutos, né, e depois vamos pro próximo passo, né, pra nosso coração bovino assado. Gente, ó, o nosso coração, ele já cozinhou. Agora vamos levar pra um refratório, pra poder levar pro forno pra assar durante uns 10 a 15 minutos. Olha só, gente, ó, agora vamos colocar pra assar, depois eu volto aqui e mostro pra vocês como o nosso coração ficou. Então, gente, ó, já assei o nosso coração. Tá aqui, ó, o caldinho ainda. Pra quem gosta de coração bovino assado. Tá aqui, ó. E quem não gosta, não vai fazer e não vai comer, né, mas a gente gosta. Então, se você gostou, se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.